o restaurante onde nós vamos trampar aqui ó restaurante japonês panela do gohan aqui ó espacinho aqui para o delivery balcão aqui ó onde a gente vai atender a parte do delivery escada salão lá na parte de cima aqui a parte da cozinha aqui ó estão todos os tapués nas prateleiras pancada para a gente manipular algum alimento olha a fritadeira aqui ó show de bola a pia poderas aqui que nós vamos utilizar para fazer comida aqui é usual aqui para o dia de soba o microondas ali ó geladeira aí ó faz uma geladeira parte do exaustor aqui embaixo vai ficar o fogão rapaziada vem ligar o gás hoje ali do outro lado é a fritadeira ali do lado da fritadeira vai ficar a panela elétrica de arroz e a cozinha aqui ó a partir daqui aqui vai ser uma máquina de lavar a louça vai ficar aqui ó feio de bola só esperar para iniciar se Deus quiser logo logo ali ó ali ó ali atrás ali é um freezer ali para a gente usar para pôr as mercadorias aqui é a escada aqui garçom e comigo vai sofrer um pouquinho por causa da escada aqui mas aqui ó ó desenhar um show de bola que é a parte do salão que é a entrada ó ó de bola o boleta e diz assim tecnologia de Gol Mary ver a entrada só eu quero dar uma bom tela aqui para pegar suica para ficar melhor ó rapaziada a entrada ó ó dá em lista desenho aqui ó ó O design ó você é louco ó ó o do outro lado ó escada lá em cima vai ficar parte do escritório ó ó esse desenho ó ó mil grau ó ó show de bola salão que foi a parte que eu mostrei para vocês aqui lá embaixo a escada de 10 para cozinha que fica lá embaixo que é o salão e aqui para os clientes que vão ficar as mesas ó mostrando do outro lado aqui ó esse desenho ó ó aqui vai ficar o balcão onde vai ficar caixa atendendo ali a parte do sushi ali ó que é a parte do bar aqui ó na verdade o balcãozinho ó ó mil grau ó e a parte do sushi aqui galera ó ó sushi a parte do sushi show de bola aqui são os toalete aqui para os clientes ó ó ó o sushi ó Olha a gente cá, olha isso aí só Show de bola, só esperar para começar agora Só inaugurar e tal na máquina Colocar para funcionar, fazer o restaurante bombar aqui Aqui a gente vai trabalhar com o público e também atendimento para o delivery Olha só esse desenho aqui Do outro lado Esse mês é mês de Copa do Mundo também A gente está pretendendo colocar um telão aqui Uma TV gigante e um telão para a galera poder acompanhar os jogos da Copa É isso aí galera, show de bola, forte abraço Bebe, bebe e mostro mais para vocês